Você já se perguntou se Eva foi realmente a primeira mulher ao lado de Adão no Jardim do Éden? A maioria de nós cresceu ouvindo essa narrativa, mas as profundezas das tradições antigas trazem à tona um nome que muitos talvez não conheçam, Lilith. Lilith, uma figura envolta de mistérios, ela tem suas raízes nas tradições judaicas antigas e até mesmo na mitologia mesopotâmica. Ela é frequentemente retratada como a primeira mulher de Adão, criada igualmente do solo, lado a lado com ele, mas que por se recusar a ser submissa, optou por deixar o Jardim do Éden em busca de uma falsa liberdade. Em algumas histórias, ela é vista como um demônio noturno, sedutora e perigosa, enquanto em outras, ela é a encarnação do empoderamento feminino, uma mulher que usou desafiar as normas estabelecidas por Deus. Ao longo do século, as histórias sobre Lilith tem variado, sendo moldadas pelas culturas que as contam. De monstro sedento por sangue, a usada como um ícone feminista. A imagem de Lilith tem sofrido transformações radicais, mas quem realmente foi Lilith? E qual seu verdadeiro papel na história da humanidade? Se você deseja compreender quem foi Lilith, fique até o fim do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. A enigmática figura de Lilith encontra-se em suas origens, mais profundas na tradição judaica antiga. Uma das mais antigas interpretações a respeito de Lilith está contida no livro de Gênesis, na Bíblia Hebraica. Observamos que alguns interpretam Gênesis 1 e Gênesis 2 como duas narrativas distintas da criação da mulher, levando alguns a especular sobre a criação de Lilith junto com Adão no capítulo 1. Ambos formados da Terra, e utilizam isso como base principal da lenda, que sugere que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Porém, ao contextualizar esses textos, vemos que tal interpretação pode não ser precisa. Gênesis 1 serve como um resumo da criação, um panorama geral da criação, que começa no Em princípio criou Deus, e termina nos primeiros versos de Gênesis, no capítulo 2, com E assim criou Deus. Gênesis 2, por sua vez, irá detalhar a criação de Adão e Eva, funcionando como um aprofundamento da narrativa anterior, e descrevendo o mesmo evento, só que em maior detalhe. Assim argumenta-se que Gênesis 1 e 2 não são narrativas de eventos distintos, mas sim diferentes perspectivas do mesmo acontecimento. Apesar desse argumento, é o alfabeto de Ben Sirá, datado de algum momento entre o oitavo e o décimo século depois de Cristo, que vai falar mais abertamente sobre esse assunto. Ele é uma das fontes mais intrigantes e que se refere explicitamente a Lilith, como a primeira esposa de Adão. Segundo esse texto antigo, quando Deus criou Adão e Lilith, ambos foram formados no mesmo solo, sugerindo uma igualdade intrínseca entre eles. No entanto, essa igualdade logo se tornou um motivo de conflito. Durante sua convivência no Jardim do Éden, Lilith, rejeitando uma postura submissa, buscava ter a mesma posição que Adão, principalmente em seus momentos mais íntimos. O confronto entre os dois atingiu seu ápice, quando Lilith, recusando-se a ceder, invocou o nome inefável de Deus. Com esse ato, ela se elevou, abandonando o Jardim do Éden e deixando Adão sozinho. Algumas versões da lenda sugerem que, após a sua partida, Lilith se transformou em um demônio, habitando as margens do Éden e tornando-se uma figura de poder e sedução. Diante da solidão de Adão e da recusa de Lilith em retornar, Deus decidiu criar uma nova companheira Adão. Essa foi Eva. Então foi formada não da terra, mas da costela de Adão, simbolizando a sua proximidade, conexão com ele, e talvez em contraste com Lilith, uma natureza mais submissa e compatível com Adão. Como você pôde observar, essa história é a principal base que buscam para dar a primeira teoria que mencionamos, das duas criações. Entretanto, ao contextualizarmos, acaba que essa teoria não se encaixa, mas isso não muda o fato dessa lenda ser curiosa e fascinante. Além desse texto judaico antigo, fontes mais antigas sobre Lilith, seria a cultura mesopotâmica, onde encontramos figuras que lembram Lilith, como Lilu e Lilito, que são representações masculina e feminina e, respectivamente, são demônios, amplamente mencionados nos textos mesopotâmicos. Estes seres associados com o crepúsculo e a noite eram muitas vezes vistos como precursores de pesadelos e mal-estar. Através da sedução, dizia-se que causavam problemas reprodutivos em mulheres ou infertibilidade em homens, sendo postos como dois demônios sexuais. Outro mesopotâmico seria Ardatlili, outro demônio intimamente relacionado e é frequentemente descrito com uma aura mais jovem e selvagem, ao contrário das representações mais maternais ou maduras de algumas divindades. Ardatlili era retratado como uma jovem assombrosa que habitava em regiões desérticas e selvas. Seus encontros com humanos, especialmente homens, eram marcados por uma sedução intensa seguida de tormento. Em alguns relatos, ela era vista como uma espécie de sucubo, drenando a vida e a energia de seus amantes enquanto dormiam. Devemos lembrar que o Antigo Oriente próximo era um caldeirão de civilizações, com culturas como a Mesopotâmica e a Judaica coexistindo e frequentemente interagindo entre si, através do comércio, conquista, diplomacia. E com isso, os mitos e histórias viajaram, sendo adaptados e reimaginados para se adequar aos contextos e culturas locais. O que acabou fazendo adentrar essa lenda na cultura judaica antiga, tal lenda que possui diversas representações. E ao longo dos anos, ela foi utilizada de diversas formas, como um símbolo de proteção e até como uma figura mística. Atualmente, Lilith anda sendo bastante atribuída a uma representação do feminismo. A partir da segunda metade do século XX, com o surgimento do movimento feminista, a figura de Lilith foi resgatada e recontextualizada. Em vez de ser apenas uma entidade demoníaca ou uma mulher desobediente, ela começou a ser vista como um símbolo de resistência contra as estruturas patriarcais. Lilith, com sua recusa em submeter-se, tornou-se uma inspiração para muitos feministas, que buscam ser iguais, não em valor, nem em qualidade, nem em poder, mas serem iguais aos homens. Desde as antigas tradições mesopotâmicas, até os textos judaicos medievais, e chegando à cultura moderna, a figura de Lilith tem navegado através dos tempos, evoluindo e adaptando-se a diferentes narrativas e contextos. O que começa como uma entidade, associada à noite à sedução na antiga mesopotâmia, se transforma em uma figura complexa na tradição judaica. Entretanto, ela não existe na Bíblia, como a esposa de Adão. Mas não deixa de ser curioso e intrigante essa lenda. Agora é a sua vez. Qual é a sua opinião sobre a história de Lilith? Ela foi a primeira mulher de Adão? Deixe nos comentários. E não saia sem curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre receber notificações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho